E aí galera, beleza? Plena noite do dia dos finados Quase oito e meia da noite Eu atrás de comprar sorvete É, sorvete Sei por que, mas fiquei com vontade de tomar um sorvete Aí eu fui brincar com a mulher E a mulher, já sabe, não pode brincar com a mulher E a mulher gostou da ideia Que loucura, hein? Vamos dobrar aqui E o sinal amareloi eu não vou me arriscar Porque eu não gosto de ficar me arriscando A toa Olha só o Snoopy Eu achei o Snoopy, eu tava lavando roupa E eu achei o Snoopy lá perto de Perto da máquina de lavar Não sei de quem era, eu achei tão bonitinho E resolvi colocar aqui no lugar do cordão Ficou bem legal o Snoopy E ele vai ficar aqui comigo Durante um bom tempo Não sei E aí que vai ficar aí É tenso que na zona leste mora dessa Na verdade é tenso em todo lugar Na verdade E vamos lá Agora nós vamos Em um único mercado que está aberto Eu moro dessa É o Smart Lá no Tancredo Neves Como é que você sabe que lá está aberto Eu moro dessa? Meu tio trabalha lá E aí galera A gente vai de boa Tranquilo Na manha Com medo da polícia Por que? Você está irregular? Não, mas estou de sandália Inclusive Minha sandália está até quebrada E aí a polícia embaça Olha o Neném Parque Parquinho engraçado Bem legal E mais um farol fechado E a galera passando no sinal vermelho Farol vermelho Farol vermelho Tentação de passar no sinal vermelho Sendo que aqui neste farol O negócio é bem tenso É É tenso Muitas motos já foram roubadas Aqui neste farol Infelizmente Vou ultrapassar pelo lado direito Desculpa Mas foi o jeito Habibs Propaganda Bom Percebi uma coisa Está fechado Smart E agora Onde é que eu vou comprar sorvete? Talvez eu compre ali na Lanchonete Mas que loucura É Você andando Uma hora dessa Atrás de sorvete No pleno dia De finado Era para você estar acendendo a vela E não atrás de sorvete Eu não vou acender vela Nessa quentura doida Vou nada Oh oh Fechou E o cara aqui do meu lado Não ia deixar eu passar Ainda me fechou De novo E eu vou Até a bola do produtor Que eu acho que ali Deve ter uma sorveteria Que provavelmente Vende sorvete Não muito caro Mas também não muito barato Para que que eu fui inventar Tomar sorvete? Ai meu Deus Eu aqui Quase nove horas da noite Sem luvinha De chinelo Se arrependimento Matasse meu brother Deixa eu ver Está piscando Já tem quanto tempo de filme? Não dá para ver Que o cara está focando bem na minha cara A luz do carro aqui Se você correr Você já consegue Infelizmente não vai dar mais E vamos lá Passou o sinal vermelho Você Abençoado Eu acho que eu não vou achar Nenhum sorvete Não por aqui Mas eu já sei onde andar Já estamos no mês azul É o Outubro azul Outubro azul Veio Olha o capacete do mano aqui Número oito Ficou legal Bem divertido Bola oito Bola oito Bola oito E nós vamos Entrar por aqui Que ali tem muitos lanches E lanches E lanches Geralmente vendem bastante sorvete Não é verdade? Mas é Não pode passar direto É verdade O que a gente pode fazer? É só o retorno Mas o retorno Mas o retorno Não é proibido Não sei se vocês estão vendo Mas é melhor fazer o retorno Por aqui Do que ficar pulando A sarjeta O meio fio Sei lá como é que se chama Aqui é perigo Vamos lá E nada De eu encontrar sorvete Ah sorvete Trabalhoso Tentei galera Mas não consegui Até agora Nada de sorvete Fecha a viseira Pra não entrar um mosquito Na tua boca Ou melhor Não entrar um mosquito Nos seus olhos Que droga de sorvete Que eu não acho A polícia parando Todo mundo Ou estão merendando Bom Eu acho que estão Buscando informação Na verdade Enquanto isso A saga do sorvete Continua E continua E continua Ô Snoop Eu acho que você não vai ficar Muito bem vindo aí não Você tá fazendo muito barulho Tem que botar um velcro em você Eu acho Ô sorvete Mais difícil de achar Ai meu Deus do céu Aqui não tem sorvete Rapaz com os dois Modos Modos ataques Mas É sinistro Parando assim Do seu lado Desde livre Desde guarda Vamos arriscar Porque eu não gosto Desses caras aqui Atrás de mim não Vamos pra lá doido Que isso tio Tá nervosinho Sem capacete Né Acha que tá certo Mas vai lá Vá com Deus Deus te abençoe Meu brother Mas tem mais cuidado E coloque o capacete Porque mesmo nessa velocidade Você caindo Você pode se machucar bastante Beleza Que cuida brother Não é bem assim não Falou Passando No local Mais sinistro Do bairro Do Tancredo Neves Sim Aqui é sinistro demais Galera Com tudo respeito Aqui é pesado É Tem uns meninos Meio ruim Tem uns cabra Que gostam de fazer Mal pros outros E a gente gosta De passar E não parar não Como é que vai ser O título Desse vídeo Ai Ai A saga Do sorvete A procura De um sorvete Desesperadamente Ô Snoop Você não para Mano Você tá fazendo Muito barulho Ai Eu acho que Eu vou ter que Tirar você Daí É uma boa ideia Não Ou eu vou ter que Envelopar esse negócio Ai Pra não fazer barulho Não sei Acho que Eu vou ter que Botar um velcro Que seria Muito mais viável Concordas Ah Já sei Onde eu vou comprar O sorvete Aqui Essa Lanchonete É aqui mesmo Aqui mesmo Que eu compro O sorvete Enquanto isso Você espera Eu ir Bom Achei o sorvete Rodei 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 Mas Encontrei O sorvete Ai Então vamos Tomar o sorvete Achei o sorvete Bem perto De casa Então é isso Aí rapaziada Uma brincadeirazinha Básica Só pra descontrair Pense que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigado Mesmo por tudo Fiquem todos Na paz E até o próximo Vídeo Valeu Um abraço Tchau 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 Obrigado.